Fala, galera do Loop Infinito, Júnior da NET, andando aqui pela Computex 2018 e, de repente, encontrei um stand aqui que me chamou a atenção. É um stand de uma empresa norte-americana, ASIO, e eles fazem teclados, fazem periféricos, né? Mouse, teclado e coisas assim. Mas o que tem de mais num teclado, numa feira de computadores na NET? Na verdade, eles fazem alguns teclados que nos remetem à máquina de escrever, a coisas antigas, sabe? Aquelas coisas saudosistas. Pois é, eu sou um cara modernoso, mas eu gosto de coisa também antiga, eu gosto de ter essa coisa vintage. E dá uma olhada nessa linha de teclado deles aqui. Aqui, na verdade, esses que vocês estão vendo agora, são teclados mais, assim, artísticos, foram feitos por artistas, então tem aqui esse artista que fez esse teclado aqui, tem esse trenzinho aqui nas teclas de funções, mas enfim, isso aqui é só para divulgar esse teclado deles, mas ele não tem esse design com o trenzinho, isso aqui é só uma versão desse artista. Tem esse outro artista também aqui, que já fez uma versão misturada, tem essa mão aqui de manequim com as unhas, que tem teclas nas unhas, algumas teclas, inclusive, também são como se fosse unhas, então outro teclado conceitual deles aqui. E por último, esse teclado aqui, que é um teclado também feito por outro artista, aí esse aqui já tem essa coisa mais de, como se fosse uma máquina, engrenagem, você tem aqui que você gira uma lâmpada que acende, enfim, tudo isso para promover a linha retro classic que eles têm, que é uma linha que já está à venda, já se você encontra na Amazon, por exemplo, que é essa linha aqui, aqui a gente tem alguns modelos, esse foi o que eu mais gostei, ele é branco, ele tem esse efeito cobreado aqui, então você pode usá-lo como um teclado normal. Ele é um teclado normal, ele só tem um estilo diferente, então quando você começa a usar, já percebe que ele acende, ele é retro iluminado, ele já acende aqui e você pode usar ele normal, é muito bacana, eu realmente achei muito legal, ele tem outras versões também, que esse aqui, por exemplo, que ele é couro, tá gente? Aqui é couro, então aqui a gente tem couro preto com o efeito cobreado, meio bronze, aqui nas teclas, em volta aqui nas teclas, então aquele ali era branco, esse aqui é preto com esse cobre em volta e esse terceiro modelo aqui é todo preto, para quem gosta de uma coisa mais, né? Sóbria, esse aqui é todo preto, couro também embaixo, teclas pretas, você viu que ele acendeu aqui e ele também, no caso esse, não é de cobre em volta, ele é todo preto e aí você pode estar pensando na sua casa assim, mas como é que faz? Eu uso o Windows, ou o outro pensar, como é que faz? Eu uso o Mac, será que dá para usar? Dá para usar, dá para usar sim, porque ele tem uma chavinha lá atrás que dá para você mudar de Mac para Windows, dá para você também configurar as teclas, eu vou mostrar um funcionando ali, vamos lá. Essa aqui é uma versão para Mac, está funcionando aqui, né? Funcional, todas ali são também, mas enfim, essa está ligada e vocês podem ver que a configuração desse teclado, ela está para Mac, tem aqui ó, o Command, para quem usa Mac sabe que as teclas são diferentes, né? Claro, e aí como é que faz? Como se você comprou um teclado com eles aqui, como é que faz? As teclas, elas são destacáveis, ó, olha aqui, ó, ó, vou colocar aqui na minha mão, olha só. Teclas destacáveis, então você pode tirar a tecla e colocar outra tecla. Para quem é gamer, sabe que existem teclados que fazem isso. Na verdade, o deles aqui é um sistema customizado deles, não é aquele mesmo sistema de teclado gamer, porém, ela vem com kit de teclas para Windows e para Mac. Então, você pode tirar, por exemplo, essa linha aqui de teclas que tem o Windows, aquele símbolozinho aqui do Windows, pode tirar e mudar e colocar as teclas para Mac. Por exemplo, aqui, a parte aqui numérica, você pode voltar um lock para você usar no Windows, né? Então, você pode customizar as teclas. E atrás, vou mostrar aqui atrás, aqui atrás, é onde você vai configurar isso tudo, está vendo aqui, ó? Aqui você tem Bluetooth, então você pode usar ele como Bluetooth sem fio, né? Como ele está aqui agora, ele está no Bluetooth. Você pode colocar ele USB, porque ele tem aqui uma saída, entrada no caso, USB tipo C. Você vai plugar aqui USB tipo C e plugar no computador. Ele vai estar carregando, porque ele tem bateria interna e vai estar ligado no cabo. Então, você vai escolher aqui USB ou você pode desligá-lo aqui no off. Esse outro switch aqui é para você escolher justamente se você quer Mac ou quer PC. Então, você colocou PC, ele vai entender que aquela tecla lá é a tecla para Windows, para PC. Ou você opta por Mac e aí ele vai reconfigurar o teclado para você usar com Mac. E tem também os pezinhos, tá? Os pezinhos, você pode configurar a altura. Eu estou girando aqui, ó. Perceba que ele fica mais alto. Eu posso deixar essa parte mais alta para quem gosta de um teclado mais inclinado. Eu venho aqui ou posso deixar ele baixo para deixar o teclado no mesmo nível e ele fica retinho, flat, na sua mesa. É o seguinte, esse modelo aqui, ele ainda é um modelo, digamos, ele está pronto, mas ele ainda não está sendo vendido, tá? Ele é um modelo de uma cor diferente, inclusive. Tem até aqui essas teclas aqui customizadas para jogo, né? O WSAD, mas ainda não está, digamos, sendo chipado ainda. E tem o mouse também, não é só teclado não. O mouse deles, esse aqui é todo de couro, mas também tem mouses que combinam, né? Com o teclado que você comprar, branco e tal, enfim. Várias cores. Aqui, ó. Ele é de couro em cima. Você pode configurar o DPI dele, que é a sensibilidade. Você vai apertando aqui, ó. Eles são quatro níveis. Verde ou azul ou branco ou vermelho. São quatro níveis de sensibilidade. Aqui a gente tem o Connect, que você pode usar ele via Bluetooth. Você põe aqui Bluetooth. Ou você pode usar um sinalzinho aqui de rádio. Por quê? Porque dentro dele aqui, ó, não está aqui porque o toggle está plugado no Mac. Ele não está usando Bluetooth. Ele está usando aquele togglezinho que você coloca no seu computador e usa ele. Não precisa usar o Bluetooth. E também você pode checar a bateria desligando aqui, ó. Quando você desliga e liga ele de novo, ele te dá a bateria aqui, quanto que ele tem de carga e quando ele está para carregar, ele fica aqui vermelhinho, tá? E existe também um outro modelo de teclado. Eu mostrei os três ali primeiros de couro. Esse daqui que ainda não está sendo enviado, mas tem esse daqui que está aqui no computador Windows. Está aqui nesse modelo Windows, né? Você pode ver que ele está com a configuração de Windows, aqui a tecla Windows, né? O Alt, o Num Lock, ele está para Windows e ele é de madeira, que ele tem essa textura de madeira e as teclas são douradas, diferente daquele cobre de lá. Esse também já está disponível para venda. E quanto que custa essa brincadeira na net? É o seguinte, gente. Eu sei que você está interessado. Você pode estar pensando que isso aqui é um rim. Isso aqui é caro porque aí o negócio é artístico. Na verdade, nem é tão caro assim. Não é baratinho. Não é baratinho. Mas essa linha de teclado da ASIO é vendida nos Estados Unidos por 220 dólares. Já falei, não é barato, mas não é algo impossível. 220 dólares na Amazon e também outras lojas especializadas. Procura lá se você gostou. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo antes de ir lá comprar. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. O que você achou desses teclados vintage da ASIO? Falei ASIO antes, né? ASIO. Deixa o seu comentário aqui embaixo e também compartilha esse vídeo com seus amigos. Muita coisa boa aqui ainda na Computec de 2018. Vai rolar vídeo aqui no Loop Infinito. A gente se vê, seus maracabados. Valeu, abraço.